Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, que a presença impactante do Espírito Santo seja a principal marca da tua vida nesse dia, nesta manhã. Olá pessoal, eu sou o pastor André Luiz, eu tenho a honra de estar com vocês mais um dia, para mais um tempo na presença de Deus, e eu quero abençoar você aqui nesta manhã, por isso eu quero te pedir por favor, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu intercedo pela tua vida, e eu olho comentário por comentário, e eu quero aqui rapidamente orar por você. Tá joia pessoal? Meus amigos, eu quero pedir desculpas, porque ontem infelizmente não foi possível fazer a oração da noite. Ontem foi um dia bastante corrido, e durante a noite eu tive uma reunião, um compromisso, e não cheguei a tempo para o nosso tempo de oração. Peço desculpas a vocês, mas é isso. Ok pessoal? Então eu quero aqui agora dar sequência, rapidamente hoje, e antes de orar pela tua vida, eu quero ler, a palavra do Senhor diz, como eu acabei lendo ontem, Gênesis 1, 26, aqui Deus dizendo o seguinte, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, agora o 27, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicaivos, enchei a terra, dominaia, olha que interessante queridos, ontem eu dizia, aqui para vocês, que quando Deus criou o homem, existem alguns elementos, que fazem parte da nossa essência, e que nós precisamos queridos, resgatar, aqui ele está falando, que o homem, Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicaivos, então queridos, veja bem, faz parte do nosso DNA espiritual, da escolha que Deus fez, a nosso favor, a nosso respeito, então ele abençoou, e ele disse, sede fecundos, foi o que eu orei ontem, agora hoje eu quero falar, multiplicaivos, então faz parte da tua essência, essa palavra, multiplicaivos, ela significa, ser ou tornar-se, grande, vir a ser muitos, ser ou tornar-se, muito, numeroso, você, nasceu, para crescer, você, nasceu, para ser, grande, amém, coloca aqui, nos comentários, assim, eu nasci, para crescer, e sabe, meus amigos, talvez, as experiências, negativas, que nós tivemos, ao longo das nossas vidas, infelizmente, impôs sobre nós, uma distorção, para que não crescêssemos, para que ficássemos, queridos, limitados, em todas as áreas, das nossas vidas, mas eu quero que você entenda, que há sobre você, ainda que escondido, ainda que subnotificado, queridos, um impulso do Espírito Santo, para que você venha, a crescer, você nasceu, para ser, grande, amém, gente, queridos, nós temos que lutar, para isso, e por isso, essa é a nossa realidade espiritual, o crescimento, você precisa expandir, tudo aquilo que você faz, precisa crescer, amém, então eu quero orar por você, aqui hoje, nessa manhã de terça-feira, para que o Senhor, possa te abençoar, nestes termos, amém, gente, vamos orar então, fecha aí os teus olhos, por favor, coloca aqui nos comentários, os pedidos de oração, hoje à noite, nós vamos orar também, viu gente, hoje a oração da noite, não vai falhar, amém, vamos orar então, pai querido, eu quero apresentar, diante do Senhor, nesta manhã, a minha vida, e a vida dessa pessoa, tão especial, que está aqui comigo, ó Deus, o Senhor, quando olhou para nós, o Senhor apontou para nós, e determinou, o crescimento, nas nossas vidas, o Senhor desejou, que crescêssemos, ó Pai, mas, infelizmente, muitas vezes, essa não é a nossa realidade, muitas vezes, Pai, somos pequenos, no nosso modo de pensar, pequenos, ó Deus, medíocres, tímidos, ó meu Deus, venha mudar essa realidade, agora, no nome de Jesus, ó poder de Deus, venha sobre mim, e faça, ó Deus, com que, eu seja grande, como o Senhor, pensa que eu sou, faça, ó Deus, com que, essa pessoa, que está comigo, cresça, que ela seja, grande, no nome de Jesus, amém, ó Pai, ó Deus, eu quero pedir, a tua mão poderosa, sobre a tua filha, sobre o teu filho, por meio da oração, nós ativamos, o teu poder, e eu declaro, um crescimento, sobrenatural, na vida, dessa pessoa, que está aqui comigo, eu declaro, uma colheita, sobrenatural, em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, algo grande, nas emoções, dessa pessoa, algo grande, na família, dessa pessoa, que está aqui comigo, eu declaro, uma obra grande, nas finanças, dessa pessoa, que está aqui comigo, em nome de Jesus, eu declaro, um modo de pensar, porque o Senhor, abençoou e disse, para que, multiplicássemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, guarda a vida, dessa pessoa, que está aqui agora, abençoe a família, dela, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, nossas esposas, maridos, nossos filhos, em nome de Jesus, as nossas finanças, ó Deus, eu declaro, cura, contra toda enfermidade, agora, no nome de Jesus, eu abençoe, a vida dessa pessoa, com toda sorte, de bênção, ó Deus, ordena, nas nossas vidas, Pai, os anjos agora, em nosso favor, e livra-nos, de todo o mal, todo o empecilho, cada área, das nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, recebendo, contemplamento, do Teu Espírito, no nome, de Jesus, amém, gente, Deus abençoe a Tua vida, foi um prazer, para mim, estar aqui, em mais um dia, mais uma manhã, coloca nos comentários, os seus pedidos de oração, gente, eu ainda não consegui, responder a todos, mas eu vou responder, porque o dia foi bem corrido, ontem, ok, estamos juntos, eu amo a Tua vida, se você quiser fazer, uma oferta de honra, e gratidão, na minha vida, na descrição do vídeo, tem o Pix, a maneira como você pode fazer isso, amo você, obrigado pela Tua fidelidade, para com o canal, espero você hoje, mais tarde, às 10h30, para o próximo vídeo, vou ficando por aqui, Deus te abençoe.